Olá, meu nome é Newton e este é o Portal Sublimático. Recentemente eu voltei a gravar o Portal Responde porque são muitas as dúvidas que chegam para o Portal Sublimático. Então, através desses vídeos, eu posso responder uma dúvida que, na verdade, não é para uma única pessoa e sim para todo o mercado, que muitas vezes tem a mesma dúvida. Através do Portal Responde eu posso compartilhar um pouquinho do que eu ensino nos cursos de treinamento do Portal. Gostaria até de aproveitar e te convidar agora a conhecer o meu trabalho como profissional fora do YouTube no www.portalsublimático.com.br Eu tenho me esforçado para responder a cada um dos comentários, mas infelizmente eu não consigo detalhar como eu gosto porque são muitas as questões. Por isso, eu desenvolvo cursos, eu escrevo alguns manuais e gravo esses vídeos para tentar responder ao máximo de dúvidas possíveis para o maior número de pessoas possível. Se você ainda não conhece o manual Primeiros Passos para Sublimação de Produtos, é muito importante que você tenha essa base para o seu negócio. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você fazer o download desse material. Com esse material em mãos, você vai esclarecer diversas dúvidas que você tem e vai evitar uma série de outras dúvidas e problemas no seu dia a dia de trabalho. Bom, então vamos lá. No Portal Responde de hoje, a dúvida é do Ayrton Ricardo. Ele diz o seguinte. Bom dia, gostaria de saber por que os insumos para sublimação são muito caros? E, sinceramente, como alguns conseguem vender suas peças personalizadas com preço baixo? Então vamos lá, Ayrton. Certamente a dúvida do Ayrton é de tantas outras pessoas. Separei algumas questões aqui para a gente pensar e refletir sobre. Então vamos lá. O que é caro? O que é barato? O que é preço? O que é valor? Preço é quanto se paga e valor é o que se leva. Para você ter ideia, eu vou usar o exemplo de um aluno que hoje ele trabalha com camisetas para pesca. Eu não pesco. Eu não entendo o valor desse produto. Talvez você que assiste esse vídeo esteja no meio da pesca e possa compreender produto, cliente e mercado. Porque você faz parte desse mercado. Você compreende esse produto. E você é cliente. Então, para você que não faz parte da pesca, olha só. Ele não tem nenhum equipamento. Ele simplesmente revende. E ele recebe a camiseta dentro da embalagem já prontinha. Camiseta de manga longa para pesca. Ele recebe a R$40. Você acha isso caro ou barato? Ele recebe e ainda vai ter que passar para o cliente dele. Você acha R$40 caro ou barato? A camiseta já vem toda estampada. Manga comprida na embalagem. Pois é, alguns pensaram que é muito caro. E pensaram, como é que eu vou vender essa camiseta? Por quanto que eu vou vender essa camiseta? Outros pensaram, barato. Porque compreendem o valor desse mercado. Agora, e se eu disser que ele vende de R$130 a R$150 cada uma dessas camisetas? Ele não faz absolutamente nada, se não enviar a arte para a produção que é terceirizada e ele recebe essa camiseta pronta. Olha o lucro que ele está tendo. Olha a análise de mercado que ele fez. Compreendendo. Ele é aluno do curso presencial de sublimação do Portal Sublimático. E lá nós conversamos sobre modelos e perfis de negócios. Esse é o modelo de negócio dele. Ele tem o escritório, desenvolve artes e envia para receber a camiseta pronta e passar para o seu cliente. Chama atenção para o que é brinde, o que é produto personalizado. A diferença é que o brinde você tem grandes volumes e baixo preço. No produto personalizado você tem pequenas tiragens e um alto preço. Compreendido, claro, pelo mercado. A gente deve sim analisar o concorrente, mas nós trabalhamos para o concorrente ou nós trabalhamos para o nosso cliente. Às vezes nós ficamos pensando muito no concorrente e esquecemos do nosso cliente. Outra coisa que nós temos que pensar é o volume de compra. Muitas vezes, comprando um volume maior, eu tenho um preço menor e posso oferecer um preço diferente para o mercado. O que é caro e o que é barato? Se você comprar uma caneca comum com uma caneca própria para sublimação, você vai ter sim um produto mais caro quando você analisa uma caneca comum como referência e uma caneca para sublimação. Agora, você tem que analisar também o quanto é o valor de uma caneca para sublimação com uma estampa do seu filho e uma caneca que não tem absolutamente nada, ou uma cor, ou algo que você compra em volume, que qualquer um tem. Uma caneca feita especialmente para você com a foto do seu filho é diferente de uma caneca que você vai encontrar em uma loja de departamento com uma estampa qualquer. E se você ponderar e pesar essas duas canecas, de fato, a caneca com pré-sublimação vai ser mais cara e deve ser, porque ela tem um valor diferente para o cliente. E agora, qual a preocupação em imaginar que o concorrente vende mais barato que você? Qual a real preocupação? Talvez nós possamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre a qualidade do seu produto e o preço do seu concorrente. São pesos e medidas diferentes. Se com essas informações você começa a pensar um pouquinho sobre o mercado, pense, você compraria o seu produto pelo preço que você vende? O seu cliente está compreendendo o valor do seu produto? Agora, se você é apenas mais um no mercado e não faz nada de diferente, não inova, não cria, por que você acha que o seu produto vale tanto? Tem que tomar cuidado também em relação aos processos. Você tem a serigrafia, a tampografia, onde você vai estampar várias e várias canecas com uma limitação de cores, camadas, cromias, e você vai ter um volume e um preço baixo. A sublimação você faz uma única peça com milhões de cores. Processos diferentes, produtos diferentes, produto, cliente e mercado. Uma análise disso é o perfil do seu negócio. Você pode analisar também produtos importados para a sublimação com um valor talvez diferente de produtos nacionais e produzidos aqui. Aí você vai ter que equilibrar o preço com a qualidade. Muita gente tem comprado produtos nacionais e tem tido problemas, o que deixa ele muito mais caro do que o importado. Te dá uma segurança maior de qualidade e durabilidade sem problemas com toxicidade. É importante que o empreendedor reflita sobre todas essas questões. Eu converso nos cursos e treinamentos sobre tudo isso e muito mais, para que a gente possa pensar o processo e não apenas prensar o processo. A minha proposta como profissional é formar pensadores e não prensadores. Por isso eu tenho desenvolvido cada dia mais conteúdo na internet para que as pessoas compreendam a importância do conhecimento. E através dos cursos e treinamentos eu tenho formado pensadores, pessoas especializadas em sublimação que têm criado e inovado no mercado. Se você gostou desse vídeo, certamente vai gostar desse outro vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. É só clicar nesse link aqui. Sucesso para vocês, um grande abraço e até mais. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal.